Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal Oso Legista. Pessoal, mais uma vez estamos aqui na Loft Decor, loja especializada da Portinarinho Preto. Estamos executando aqueles três painéis que nós falamos para vocês. Ontem já terminamos esse painel aqui. Mostrei para vocês ontem, já está tudo terminado. E hoje, pessoal, nós já estamos com esse aqui bem adiantado. Esse painel aqui é um produto bem legal, bem diferenciado também. Todos esses três painéis aqui, pessoal, serão produtos castelados. Cada um com suas particularidades, com o seu formato. Esse painel aqui também vai ser uma videoaula do cursosgredista.net. Então, se você quer ver o passo a passo desse, desse e do próximo painel, produtos cementistas da Castelato, entra lá no azulejista.net, se inscreve no nosso curso. Você vai ter essas aulas e aulas de revestimento, porcelanato e muito mais. Beleza, pessoal? O passo a passo é no curso, mas as dicas é aqui no canal Azulejista. Então, pessoal, esse produto aqui é um produto artesanal, produto cementista artesanal. Ele está sendo assentado com a junta mais próxima do cílio. A junta seca desse material não é como a junta seca de um porcelanato. Então, não tem como ficar tão perfeito. Por exemplo, esse painel aqui, pessoal, o charme dele é justamente as imperfeições dele. Tanto de diferenças de junta como irregularidades na superfície é o que dá o diferencial desse material. Esse material aqui também é bem legal, bem bacana. Eu vou aproximar a câmera aqui para vocês. Ele é um material, é uma peça única, mas que tem dois lados, né? Ela tem um declive aqui, essa saliência mais no meio aqui. Então, essa peça, ela faz isso aqui, ó. Ela é cônica, né? O fundo dela não, o fundo dela é retinho, então dá para sentar. Diferente de como nós assentamos esse painel aqui, pessoal. Esse painel aqui, como as peças eram diferenças maiores de espessura, então aqui a gente colocava argamassa direto na peça sem passar a desempenadeira. Nessa aqui, nós estamos passando a desempenadeira de 15 milímetros. Estamos penteando bem ela. Ela praticamente está dando para ser assentada. Raro algumas exceções de uma peça ser um pouco mais fina do que a outra. É quando a gente coloca um pouco mais de argamassa e aí dá uma batidinha. Ele iguala, tá? Nós tentamos igualar o máximo possível todas as peças. Então, aqui, pessoal, primeira coisa. Essas peças decorativas, elas são empaginadas, tá? Então, nós temos que seguir o cronograma que o arquiteto fez. Então, essas peças aqui, elas foram empaginadas. Tem o ponto de início, tá? Todos os desenhos que ele tem que seguir, como esse aqui, por exemplo, cada fileira dessa aqui, ela estava desenhada no papel, como essa aqui. Então, pessoal, primeira coisa. Vai nivelar, confere o nível do chão para ver se tem que tirar ou calçar. Nós batemos o nível laser aqui, na altura da primeira. Estava belezinha. Assentamos a primeira, a segunda, a terceira. Às vezes, pessoal, como o material é um material decorativo, é um material artesanal, às vezes os tamanhos não batem perfeitamente. Então, o que a gente faz? A gente coloca esses pequenos calcinhos. Isso aqui é uma junta de um milímetro. Então, de uma peça para a outra. Às vezes, uma bate a outra não. Aí você vai ajustando a cabeça dela aqui, colocando os calcinhos embaixo. Sempre, pessoal, esses tipos de peças decorativas, você sempre nivela a cabeça dele. Nunca a parte de baixo, tá? Então, a cabeça dele está sempre nivelada. Então, aqui, essa face, ela está nivelada. Essa face, que é a cabeça desse revestimento, está nivelada. Nós revelamos a cabeça desse aqui. E quando a gente precisa ajustar, a gente ajusta na parte de baixo. Mas o alinhamento, ele preserva sempre, porque você ajusta sempre na cabeça do revestimento aqui. Então, essa é uma dica interessante. Outra dica, o assentamento dessa placa. Quando ela é plana atrás, dá para fazer com uma desenvenadeira. A gente está usando de 15 milímetros aqui. Argamassa AC3, tá? Esse tipo de material bem pesadinho. Então, argamassa AC3. Quarto solite, nós estamos usando aqui, claro. É uma das melhores argamassas do Brasil. Então, pessoal, é isso. Fica a dica para vocês aí. Detalhe, mantenham sempre uma espuma por perto. Qualquer resíduo de argamassa, vocês já retiram imediatamente, porque essas plagas são altamente porosas. Então, qualquer resíduo de argamassa, ela vai absorver e vai ficar manchada. A gente está sempre com um balde d'água ali, uma espuma limpa, sempre limpando, deixando tudo limpinho. Ok? Então, vou mostrar o painel para vocês aí na íntegra, pessoal. Como é que está ficando. É isso aí. Esse aqui foi o de ontem, esse aqui o de hoje. E amanhã, naquela parede ali, nós vamos fazer mais um painel de um produto castelado também. Depois eu vou mostrar os três produtos, os três painéis para vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos aí por estarem sempre acompanhando a gente no canal no YouTube. Passo a passos de assentamento. Todas as práticas do Azulejista Profissional é no curso azulejista.net. Convido você que quer se especializar, quer aprender para fazer na sua própria casa, quer entrar na profissão, quer se especializar, o Azulejista.net, passo a passo desses painéis, porcelonatos, investimentos e muito mais. Tá ok? E você que quer pegar dicas, orientações, de uma maneira lógica, prática, canal o Azulejista, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, novos comentários se tornando novas matérias. Valeu, galera. Mais uma vez, um abraço. Fui! Fui!